Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Gente, eu tô sumida, mas a hora que der eu faço o vídeo, tá? Olha só, essa folha é a folha da metálica, daquela coitada que morreu assim muito rápido. Aí eu peguei as folhas, né? Distribuí nos vasos que eu tenho. E você viu a raiz? Que lindinha aqui a raiz. É rosinha. Olha que belezinha. Dessas que estão sobre a terra. Agora essas que estão aqui, ó, vamos ver a cor. Ai, sem dó. É branquinha a raiz, gente. Essas aqui não tem, essas duas filhinhas não tem. Bem, teve uma escrita que perguntou, Silvia, o que aconteceu? Eu falei, gente, foi uma chuva que deu, acho que, uns 3, 4 dias. E a coitada ficando tempão, né? Ah, não aguentou a coitada. Mas ainda bem que eu consegui fazer mudinhas, ainda vou mostrar. Olha só, quem já pegou também aquela falcata, aquela haste lindona que eu cortei, coloquei aqui junto com a minha estapele amarela. Olha que lindo que tá. Mas vai ser bonito assim longe, hein? Olha isso. Um charme. E olha isso. Essas duas hastes eram daquela planta que eu já até mostrei. Eu não sei se é punch, pente, alguma coisa. Eu não sei o nome dela. Eu vou mostrar ela. Deu uma haste bem grandona, eu fui partir em dois e coloquei aí. E olha que bebê lindo que saiu. Eu já tô assim com a mão coçando pra arrancar esses filhinhos daí. Ainda vou arrancar esses filhinhos daí essa semana, se Deus quiser. É filhinho dessa daqui. Aqueles bebês são filhinhos dessa daqui. Ela eu coloquei no pallet. E não é que tá lindona, gente? As minhas duas maunas pequenas. A calanchói. A outra mauna que eu coloquei aí também. Gente, já deu uma boa crescida. Elas aí no pallet. Logo logo eu vou ter trabalho de novo. Põe e tira, põe e tira. Olha só. As minhas crássulas. As minhas calanchóis. Tá lindinhas. Tão bonitinho. Essa aqui era verde e amarelinha. Agora já tá com a bordinha rosa também. A minha rosinha do sol. Aqui nesse outro vasinho também eu tenho rosinha do sol. Faria gata e o normal. Nessa parte aqui, ó, do pallet é só as paraguaiense e as francisco. Ó o meu coco. Tá indo com a beleza. Olha só as minhas... Não, não é gastéria não. Aloy. Olha que belezinha. E aqui embaixo também até que tá indo todo mundo bem. Tem uma pálida que tá aqui no cantinho. Acho que eu vou tirar ela daí, ó. Porque ela cresce, né? Rapidão. Eu acho. Olha isso. Só esse galho aqui que não deu certo aí. Era da decora. Da híbrida da decora. Eu vou deixar ele aí por enquanto. Não tá fazendo mal nenhum, né? As minhas colher de cobre. Também tá lindo. Era pequenininho. Cresceu também. Só não se deu bem as crássulas. Porque, ó, a coitada estiolou. Porque não bate tanto sol, né? E ela é chegada no sol. Aqui eu tinha duas cabecinhas da croma que eu já cortei. Olha só como que tá. Tá lindo, né? Olha que belezinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas mudinhas da Metallica. Essa.